Sabe que eu sentadinha aqui na Plenitude, eu tenho a impressão que estou aí na sua casa, tomando um cafezinho com você. Porque o ambiente que tem aqui na Plenitude, é como se a gente estivesse em casa mesmo. Eu gostei desse ambiente. Um ambiente perfeito, né? Olha o conjunto! Vamos começar falando das sensações. Esse aqui realmente é espetacular. O modelo Munique, campeão de venda. Nesta cor, o azul royal, ele está em promoção, o conjunto, por 990 reais, e isso dividido aí em três vezes iguais, sem juros. Só 990 reais dá para entregar, claro, antes do Natal, para você ter a sua casa linda, do jeito que você merece para receber aí o terceiro milênio. Vamos andando, tem mais. Esse em couro também. Esse em couro, que não tem para ninguém. Tem poltronas também em couro aqui, reclináveis, maravilhosas. Tem outros conjuntos. Tem entrega em 48 horas ainda? 48 horas é só consultar os nossos vendedores, porque temos muita, mas muita coisa mesmo. Essa loja da Francisco Matarazzo tem a sobreloja, que se de repente você chega e quer levar na hora, só ia trazer o carro. Olha, vem cá. Esse aqui com o pezinho alumínio, olha que charme. Maravilhoso. Para quem não tem muito espaço, esse é o Califórnia. O de três lugares, ele mede 1,90 m, o de dois lugares, 1,45 m e a profundidade, 85 centímetros. Quanto custa o conjunto? Esse em couro, várias cores, a partir de 1.940 reais. Maravilha. E muitas dessas cores são entregues em 48 horas. Então não pode perder a Plenitude com várias lojas, todas elas abrem de domingo a domingo, feriado, tudo para que você entre e já compre aquilo que quiser para colocar na sua casa. E o telefone você liga grátis. Grátis, que é o 0800 12 49 90 e vai saber qual é a loja mais próxima de você. É só ligar 0800 12 49 90. Plenitude. Vem. Vem.